Olá pessoal, mais uma aula aqui do canal Gilberto Tech Essa é a segunda aula, uma aula complementar, a primeira aula de Photosize Então essa segunda aula nós iremos aprender a como colocar marca d'água em lote e fotos Na primeira aula nós aprendemos a fazer a conversão em lote e agora nós vamos fazer a conversão e colocar também marca d'água Tanto marca d'água de texto como marca d'água de imagem, tá bom? Então o primeiro passo é clicar no maisinho aqui e selecionar suas imagens As minhas já estão aqui pré-definidas, todas elas estão no formato 1920x1280 O próximo passo é tamanho, o que você quer fazer? Se você quer personalizar, você tem que clicar em estender, clicar em personalizar e é que você vai definir Eu vou deixar aqui 1280x720, ok? Qual o segundo passo agora? Você vai em marca d'água Marca d'água, você pode ativar texto com marca d'água, eu quero colocar um texto Vou escolher a fonte Bauhaus93, Bauhaus93, que é uma fonte legal aqui que eu baixei na internet Baixei do site, eu acho que NetFontes, eu acho Aqui nós, eu vou deixar a numeração 28, tamanho da fonte Vou colocar aqui, reduzir o tamanho da fonte para poder se ajustar, senão ela vai ficar muito grande Por cima da imagem Aí vou colocar aqui, você coloca aqui o nome que você quer Coloquei o meu nome Aqui mais embaixo eu posso colocar a cor do fundo, eu posso colocar o fundo por trás da letra O fundo horizontal, retangular, por trás da letra Por trás do texto, melhor dizendo, da marca Marca d'água e texto Mas eu não vou colocar Em cor do texto, eu vou clicar aqui e vou escolher essa cor aqui, que eu acho suave Eu posso deixar também em gradiente, mas eu vou deixar nessa cor mesmo O contorno eu vou colocar, ativar o contorno e vou colocar em 4 E vou escolher essa cor aqui, tá? Cor branca A sombra eu vou deixar em 3, certo? E vou deixar ativado também Aqui mais embaixo aqui nós temos a opacidade Você pode deixar meio que transparente a marca d'água Mas eu vou deixar em 100% Eu não vou rotacionar de jeito nenhum essa marca d'água E a posição eu vou deixar aqui embaixo Na posição inferior direita Você pode botar no centro, onde você quiser Mas eu acho que fica legal nessa parte inferior direita da imagem E vou fechar aqui agora E agora eu vou para o destino O que é o destino? O destino é onde eu vou salvar a imagem Então eu vou aqui Clicar aqui E vou escolher área de trabalho Tá? E aqui eu vou criar uma pasta Então, nova pasta 2 Vou selecionar Feito tudo organizadozinha Agora eu vou iniciar a conversão, tá? Quando terminar eu vou abrir a pasta de destino E vou visualizar aqui A marca d'água que eu coloquei em texto Tá? Aqui é a cor que eu escolhi Com a bordazinha branca Com a sobrazinha escura aqui, tá? Pode observar todas as imagens Estão no mesmo localzinho padronizado, tá? Então, voltando aqui para o photosize Nós podemos também colocar a marca d'água em imagem, tá? Então eu vou deixar a mesma personalização aqui do tamanho Do redimensionamento, tá certo? Aqui no destino eu vou clicar em área de trabalho Vou selecionar Vou criar uma nova pasta Agora a nova pasta 3 Tá organizado E aqui em marca d'água Eu vou desmarcar Ativar texto com marca d'água E vou marcar agora imagem E ativar imagem com marca d'água Eu vou selecionar A marca d'água que eu quero colocar E eu vou verificar onde é que ela está aqui Está na área de trabalho Deixei aqui, ó Full transparente PNG Então essa marca d'água aqui Eu construí no Photoscape Tem até uma aula que trata disso aí no canal, tá? Aqui eu vou deixar Redimensionar a marca d'água Da imagem Uma redução de 40% Né? Por que isso? Porque a imagem é muito grande Então Pelo fato dela ser muito grande Ela pode cobrir quase que toda Quase que toda a imagem Que eu estou querendo colocar a marca d'água Então essa imagem aqui Como marca d'água Eu tenho que reduzir, tá? Eu poderia colocar personalizado Mas eu não vou colocar Vou deixar esse aqui mesmo, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa, né? A opacidade Você pode deixar ela com opacidade De 50% Por exemplo E vai tipo que fica transparente Você pode visualizar aí em cima, tá vendo? Eu vou deixar mesmo Não, eu vou colocar 75%, tá? A rotação Eu não vou rotacionar de jeito nenhum Você pode rotacionar Se você quiser Mas eu não vou deixar normal E a posição é essa mesma Mesma posição Concluindo isso Eu vou clicar em iniciar E vou salvar na nova pasta 3 E agora nós vamos visualizar Isso que nós fizemos, tá? Olha só Tá vendo aí, ó? Tá? Então, pessoal Esse software Ele é incrível Certo? Você redimensiona Você... Imagens em lote Você coloca marca d'água De texto De imagem Você faz outras atividades importantes A partir do Photosize Tá? Tá bom? Muito obrigado pela visita Por assistir mais uma aula E até a próxima Obrigado por assistir mais uma aula